Deputado Wilton Coelho sugere redução de idade para ter acesso à gratuidade no transporte público. Presidente da Alba, deputado Adolfo Menezes, propõe criação de fórum permanente de segurança pública na Alba. Congresso Nacional recebe iluminação especial em referência à saúde bucal e vascular. E ainda, as notícias que foram destaques na política hoje na Bahia e no Brasil. Isso e muito mais no Alba Agora. Olá, muito boa noite para você. Hoje é quarta-feira, dia 6 de setembro de 2023. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao seu telejornal noturno do Legislativo Baiano. Vamos juntos ficar bem informados pelos próximos 15 minutos. Você vai acompanhar aqui comigo o Chico Lopes, o dia a dia da política aqui na Assembleia Legislativa da Bahia e de todo o Brasil. Como você já sabe, ampliamos o nosso sinal digital. Além dos 13 municípios da região metropolitana de Salvador, no canal 12.2, estamos em mais de 105 municípios baianos, através do canal 9.2 e em Barreiras, no oeste do estado, pelo canal 40.2. Você também pode acompanhar o Alba Agora e toda a nossa programação aqui da TV Alba no Facebook, no Instagram e em tempo real no youtube.com.br TV Alba. Ah, e se quiser mandar uma mensagem especial aqui para a gente, anote aí o nosso WhatsApp. Olha só, é o 719-9602-5318. O deputado Wilton Coelho apresentou na Assembleia Legislativa da Bahia uma indicação endereçada ao governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, e ao prefeito de Salvador, Bruno Reis, reivindicando que eles apresentem um projeto de lei nas casas legislativas competentes, reduzindo a idade mínima para gratuidade no transporte público. Confira os detalhes com a repórter Monique Adorno. Olá a todos que estão nos assistindo, eu estou aqui ao lado do deputado Wilton Coelho, que vai falar sobre um projeto de indicação que visa reduzir a concessão da gratuidade de 65 anos para 60 anos. Tudo bom, deputado. Você poderia falar um pouquinho mais sobre o projeto? Isso, foi um projeto que tem esse objetivo central, que a gratuidade nos transportes públicos, eles têm a idade reduzida de 65 para 60 anos, já que socialmente, legalmente, existe essa abertura no Estatuto do Idoso, o reconhecimento da pessoa com 60 anos como idosa já está, é parte do Estatuto do Idoso, institucionalmente também, seja na área pública, seja na área privada, ninguém ficar num banco, numa fila de 65 anos, há 60 anos, assim como a fila do supermercado. E se nós considerarmos a situação hoje dessa população, de pauperização, os dados mostram que ela sofreu muito com os últimos anos, que nós tivemos o empobrecimento do povo brasileiro, para essa faixa, isso ganhava contornos dramáticos, de uma forma que essa proposta, que está sendo discutida no país todo, já vem sendo chamada de uma espécie de Bolsa Família, de Auxílio Brasil, da população idosa. Então, portanto, nesse Estado, que é um Estado fortemente marcado pela pobreza, apesar da riqueza da nossa economia, o nosso povo está empobrecido, é muito importante que nós tenhamos medidas desse tipo de reconhecimento, na necessidade de responder um direito que é o direito à mobilidade do nosso povo idoso. O projeto foi aprovado por unanimidade na Casa, então ele vai para o governador Jerônimo com uma indicação de toda a Assembleia Legislativa, que eu acredito estar na expectativa de que tanto o governador Jerônimo, como o prefeito Bruno Reis, de fato, abracem a ideia e materializem nos seus governos esse direito dos nossos idosos de 60 anos. Tá, já, então. Obrigada, deputado. Voltamos ao estúdio. O presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, o deputado Adolfo Menezes, defendeu nesta quarta-feira a implantação de um fórum permanente para a discussão da segurança pública na Bahia e no Brasil. Ele afirmou ainda que a ALBA pode sediar esse fórum, reunindo as forças de segurança e secretarias do governo do Estado da Bahia, além do governo federal, das universidades, das igrejas e representações da sociedade civil. Para o presidente da ALBA, a solução para a segurança pública é a longo prazo, mas é preciso com urgência de grandes investimentos na área social, na geração de empregos e a troca do modelo de segurança repressiva pela inteligência e pela investigação. O presidente elogiou ainda o esforço do governador Jerônimo Rodrigues e das forças de segurança pública no combate à violência e ao crime. E olha só, o Congresso Nacional recebeu uma iluminação especial nos últimos dias. O objetivo da campanha é chamar a atenção da população brasileira para os cuidados com a saúde bucal e também vascular. Vamos entender um pouco mais na matéria da nossa parceira, a TV Câmara. A fachada do Congresso Nacional esteve iluminada durante alguns dias pelas cores verde e vermelha para chamar a atenção do público para a importância da saúde bucal. A Pesquisa Nacional da Saúde Bucal, realizada pelo Ministério da Saúde, revela que 27 milhões de brasileiros nunca foram a um dentista por falta de informação ou por falta de acesso. A pesquisa indica também que há muitos brasileiros precisando ir ao dentista com urgência. Quase 45% dos idosos precisam de algum tratamento imediato devido à dor ou infecção dentária. Cerca de 50% dos adultos entre 35 a 44 anos examinados houve a necessidade de pelo menos um procedimento odontológico. A alta proporção de dentes cariados também chamou a atenção, porque no momento do exame a pessoa tinha pelo menos uma cárie não tratada. O presidente da Frente Parlamentar da Odontologia, deputado Carlos Henrique Gaguin, do União de Tocantins, afirmou que o problema mistura falta de conhecimento e falta de recursos e que todos precisam colaborar. Os alunos de faculdade que estão formando, que esses alunos possam estar também fazendo a sua parte, a sua parte social também, dando esse tratamento de prevenção a milhares e milhares de jovens que precisam. Não é só economia, não é só falta de dinheiro, mas falta de conhecimento, falta de divulgar. Nas escolas tem que estar falando, tem que estar fazendo, desde, só para você ter uma ideia, essa frente a gente tem especialista que a gente vai estar dando palestra, desde quando está no útero a criança, as mães têm que estar começando a fazer essa prevenção. Tem diagnóstico para isso. A fachada do Congresso Nacional também esteve iluminada durante alguns dias pelas cores azul e vermelha, para chamar a atenção do público para a importância da saúde vascular. As cores foram escolhidas para simbolizar o sangue venoso e o sangue arterial. Segundo o deputado Luiz Ovando, do PP do Mato Grosso do Sul, que é médico e já presidiu a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a população brasileira precisa ter em mente que as doenças cardiovasculares são a maior causa de morte no mundo ocidental. E isso, o que significa? Isso é uma inadaptação do ser humano ao ambiente hostil que ele mesmo criou, infelizmente. Mas, felizmente, nós temos condição de fazer frente a essa agressão vascular. Como? Através da ciência, através da técnica, através da tecnologia e, principalmente, através do esclarecimento da população. E agora a gente vai conferir juntos, aqui na tela, o que foi, o que é notícia na política baiana no melhor site, aqui da Alba, ual.ba.gov.br. Vamos juntos, então, aqui na tela? Olha só, deputado Cafu Barreto quer criar comenda do mérito Beata Lindalva Justo de Oliveira. E tem mais, viu? Olha só, deputado Tiago defende vagão preferencial para transporte de bicicletas no metrô. E ainda, aniversário da cidade de Aramari é saudado por Ângelo Coronel Filho. Parabéns à cidade, então. Essas e outras notícias diariamente da política baiana, você vê em nosso site, aqui da Alba, ual.ba.gov.br. E olha só, a quarta-feira foi de tempo nublado e chuva rápida em algumas regiões de Salvador. Agora, vamos ver como fica o tempo nesta quinta-feira, aqui na capital e no interior do estado. Em Salvador, o feriado de 7 de setembro vai ser de sol com muitas nuvens durante o dia. Pode chover a qualquer hora. Temperatura máxima de 27 e mínima de 23 graus. Em Bueira-Arema, no sul do estado, a quinta-feira vai ser de muito sol com períodos nublados e com chuva a qualquer hora do dia. Temperatura máxima de 27 graus e a mínima de 19. Em Araçás, no nordeste do estado, o dia amanhece com sol entre nuvens e deve continuar assim durante todo o dia. Pode chover a qualquer hora do feriado. A máxima chega a 28 e a mínima a 21 graus. E chegou o momento da gente saber o que foi assunto no cenário político hoje na Bahia e no Brasil. Entre os destaques está uma reunião do presidente Lula para tentar destravar a reforma ministerial. O prefeito de Salvador, Bruno Reis, visitou nesta quarta-feira o bairro do Bonfim e deu ordem de serviço para início da requalificação da rua Plínio de Lima. O prefeito também acompanhou o começo da requalificação do Horto Municipal, junto com a construção do Centro de Interpretação da Mata Atlântica. A obra tem prazo de 10 meses de conclusão e investimento de pouco mais de 7 milhões de reais. O conceito do projeto é ampliar o cultivo de espécies de árvores e plantas para o uso no paisagismo da cidade. O governador Jerônimo Rodrigues publicou no Diário Oficial o decreto que regulamenta a aplicação e a gestão dos recursos recebidos por meio da Lei Paulo Gustavo. Com a regulamentação, a Secretaria de Cultura da Bahia avança na previsão de disponibilizar 148 milhões de reais para fazedores e fazedoras culturais, através de 23 digitais que se tornarão públicos na próxima semana. O ministro Dias Toffoli, o Supremo Tribunal Federal, invalidou as provas obtidas no acordo de leniência firmado pela Odebrecht, que também envolve uma série de políticos e partidos. Na decisão, ele também invalida elementos de provas contidos nos sistemas de propina que foram apresentados pela Odebrecht. O presidente Lula cancelou os compromissos desta quarta-feira e aproveitou para se reunir com líderes partidários e tentar destravar a reforma ministerial prometida há meses para incorporar o progressistas e o republicanos à esplanada dos ministérios e ampliar a base de apoio do governo no Congresso. O Alba Agora termina aqui. Continue acompanhando a programação da TV Alba no canal aberto digital 12.2 e 16 na NET, aqui em Salvador e na região metropolitana. E no canal aberto digital 40.2 em Barreiras. E no canal 9.2 em outros municípios no interior do estado. Acompanhe também através de nossas redes sociais, Instagram e Facebook e ainda em tempo real pelo youtube.com.br Uma boa noite e um bom feriado! E no canal aberto digital 1ne Fire当然 E no canal aberto digital 1ne Fire contributor E no canal aberto digital 1ne Fire